Olha a pisada de vaqueiro, vai peça o vaqueiro, é maqueriguinho do meu nordeste, é má Oi, cadê, cadê o caçador da Ema? 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 E a Ema saiu danada correndo, a capoeira passando, a cancela subindo a ladeira e os cachorros deram nela, os cachorros deram nela, os cachorros deram nela Ema Corredeira, Ema Corredeira, Ema Corredeira, Ema Corredeira Pisada de vaqueiro Oi, cadê, cadê o caçador da Ema? 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 E a Ema saiu danada correndo, a capoeira passando, mas que o selo subiu na ladeira E os cachorros deram nela, e os cachorros deram nela, e os cachorros deram nela Ema Corredeira, Ema Corredeira, Ema Corredeira, Ema Corredeira E aqui vai meu abraço apertado, vai João Sérgio de Derivão e Ricardo de Rinalda A Ema Corredeira, Ema Corredeira